A pita Luiz Flávio começa as emoções do primeiro tempo, saída do São Paulo, é o clássico sanção pra você! Arboleda não consegue aliviar, sobra com Soteldo mais uma vez, bate na direção do gol! Pode ser um bom momento, lá vem Soteldo, bateu pro gol, Volpi! O Bruno faz o lançamento, é pro Soteldo, Arboleda tá brigando com a água, Soteldo chegou, Arboleda, água! Para na água, com isso favoreceu o Pablo, lá vem o São Paulo, Pablo perdeu pra água na sequência! A bola ficou presa, Soteldo encara a marcação de três, briga com Arboleda, Soteldo ganhou, bateu pro gol! Na rede pelo lado de fora! Que baixinho chato, né cara? Ele vai pra um lado, vai pro outro, cai, se embola com a bola! Lá vem o São Paulo, o Banco do Santos queria impedimento! E ele foi marcado! Pablo, Igor no cruzamento, passou pelo Luciano, corte pra trás do Sandro! Começam as emoções do segundo tempo de São Paulo e Santos pra você, tamo juntos no Premier! Daniel Alves tem cruzamento, a bola vem abrindo, toque de cabeça! Gol! É do São Paulo! Gabriel Sara! Veio em velocidade, cabeceou completamente livre! Luciano, de cabeça, beleza de bola, Sara na esquerda, o cruzamento pro Luciano, passou! Sara, pela esquerda, tem cruzamento! Pablo, cruzamento na direção do Leo! Leo dividiu, John! Leo perde dentro da pequena área! Passou pela marcação, Luciano ajeitou! Não finalizou ainda, Luciano! Na linha de fundo, bate cruzado, toque pra trás! Gol! É do São Paulo! Luciano chuta! A bola desvia e entra! A festa é de Luciano! A festa, mais uma vez, é tricolor no Morumbi! Uma resposta, a bola para aqui no Igor Vinícius! Aqui a boquinha, eu vou pra central do apito, porque lá vem o Pablo! E o ataque perigoso, o Pablo bateu! Gol! É do São Paulo! Pablo! O São Paulo foi mortal na saída de jogo! Acelerou na boa! Tieti, ajeitou, bateu, colocado! Gol! É do São Paulo! Tieti! Num lindo chute da entrada da grande área! Tieti!